Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim Seu amor por mim Quem Deus libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim, eu sou Sua graça me resgatou, me purificou Quando eu era um pecador, morreu por mim Se morreu por mim Quem Deus libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim, eu sou Em Tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim Sou filho de Deus, sim, eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Quem Deus libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim, eu sou Em Tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim Sou filho de Deus, sim, eu sou Sim, eu sou Sim, eu sou Eu sou quem dizes que eu sou